Estava à toa na vida A namorada que contava as estrelas Parou para ver, ouvida a passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Estava à toa na vida, meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Minha gente sofrida quis pedir-se da dor Pra ver a banda passar cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida Insistiu, a lua cheia que vivia escondida Surgiu, minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Mas para meu desencanto O que era doce acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou E cada qual no seu canto Em cada canto uma dor Depois da banda passar cantando coisas de amor Depois da banda passar cantando coisas de amor Obrigado.